Em um minuto, tempo suficiente para você ficar por dentro daquilo que repercutiu pelo Brasil e também em todo o mundo. O Fundo Amazônia recebeu mais de 3 milhões de reais em doações para financiar projetos de desenvolvimento sustentável. O anúncio foi feito pelo BNDES, que reinstalou o comitê para gerir o fundo que estava parado desde 2018. Alemanha e Noruega são os principais voadores do fundo. Estados Unidos, França e Espanha também apoiarão. O Parlamento Espanhol aprovou a criação da licença menstrual, uma lei inédita na Europa destinada às mulheres que sofrem com menstruações dolorosas. Se uma mulher sofrer de um período menstrual particularmente doloroso, agora pode tirar uma licença paga sem terem que pedir baixa médica. Os deputados também aprovaram uma lei que permite a mudança de gênero a partir dos 16 anos através de uma simples declaração administrativa. A França viveu hoje seu quinto dia de protestos contra a reforma da presidência a pedido dos sindicatos, com uma mobilização que se retrai à véspera da greve de 7 de março que pretende paralisar o país. A nova mobilização ocorre em plenas férias escolares de inverno em grande parte da França. O objetivo é aumentar a pressão sobre os deputados que têm até amanhã para se pronunciarem sobre a reforma.